Olá, você vai ver nesta edição. Servidor de Guiratinga terá que devolver mais de 700 mil reais. Plano de ação para corrigir falhas no Hospital Regional de Sinop é homologado. Prefeitura de Sapezal deve corrigir edital de licitação. Três municípios avaliados cumprem alerta sobre logística de medicamentos. Os detalhes agora no TCR Notícias. Um ex-servidor da Prefeitura de Guiratinga terá que devolver mais de 700 mil reais referentes a horas extras e diárias de outros servidores que foram desviadas dos cofres públicos do município. A decisão é da 2ª Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe. A denúncia foi formulada pelo vereador Luiz Mário Pires da Câmara de Guiratinga em desfavor do município sob as gestões de Gilmar Domingos Mocelin e Antônio Goulart, que estiveram à frente do Executivo Municipal. A denúncia apontou irregularidades ocorridas na folha de pagamento e na concessão de progressões funcionais de servidores, bem como no envio de informações ao sistema Aplique do TCE. Após a denúncia, a equipe técnica do TCE iniciou a investigação e detectou que o servidor à época, Donilson Souza, responsável pela movimentação bancária do Executivo Municipal, majorava a folha de pagamento de diversas secretarias e registrou o pagamento fictício de horas extras a alguns servidores, além de outras verbas indenizatórias. O relator do processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, determinou a devolução de R$ 746.436,00 referentes às horas extras e diárias de outros servidores em proveito próprio. O ex-chefe do Departamento de Recursos Humanos de Guiratinga ainda foi multado em seis UPFs em razão de divergências entre as informações enviadas por meio eletrônico e as constatadas pela equipe técnica. Também foram penalizados com multas de seis UPFs cada um os ex-prefeitos Gilmar Domingos Mocelin e Hélio Goulart em virtude do pagamento de subsídios, vencimento e vantagens não autorizadas em lei. Voto pelo conhecimento e parcial procedência dessa representação de natureza externa com condenação da responsável em restituição ao erário, inabilitação para exercício de cargo ou função de confiança, bem como remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Voto ainda pela aplicação de multas aos demais responsáveis e pela expedição de determinações e recomendações à Prefeitura atual gestão da Prefeitura de Guiratinga. No voto aprovado por unanimidade, o relator determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção de medidas que julgar necessárias. Gestores apresentam plano de ação para corrigir diversas inconformidades detectadas em levantamento feito pelo TCE no Hospital Regional de Sinop. Veja, esse levantamento foi realizado no Hospital Regional de Sinop, visando fazer um diagnóstico sobre a infraestrutura, identificando as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente e propor ações de melhoria. O relatório técnico preliminar apontou a existência de 13 inconformidades nas estruturas física, elétrica, hidráulica, ventilação e climatização, móveis e mobília, equipamentos e materiais, limpeza e rede de esgoto e outros. Um plano de ação foi apresentado pelos responsáveis, que demonstrou ser suficiente para corrigir as falhas apontadas. Diante disso, o relator do processo, o conselheiro interino, Luiz Aias Lopes da Cunha, votou por homologar esse levantamento com o monitoramento das ações pela Secretaria de Controle Externo, Saúde e Meio Ambiente do TCE. Voto no sentido de conhecer o presente levantamento, homologar o plano de ação apresentado e determinar o seu monitoramento conforme a proposta de voto integral. É como voto. Representação de natureza externa é julgada procedente e o TCE determina que a Prefeitura de Sapezal retifique edital de pregão presencial. Veja os detalhes. A representação de natureza externa com pedido de cautelar foi proposta pela empresa Biorresíduos Soluções Ambientais Limitada em desfavor da Prefeitura de Sapezal. A alegação foi de possíveis irregularidades no edital do pregão presencial para registro de preços para contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde. De acordo com a representante, o edital possuía itens que restringiam a competitividade do certame, como a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificação técnica da empresa. Por entender que esses documentos são desnecessários e de difícil acesso, a empresa requereu a concessão de medida cautelar para que o edital fosse retificado para excluir as exigências, permitindo apenas a apresentação de atestado de capacidade técnica da empresa subcontratada. O relator do processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, notificou a Prefeitura para que apresentasse manifestação e recomendou a suspensão do certame até que fossem esclarecidos os fatos. Não há que se falar em irregularidade na exigência contida no edital quanto à necessidade de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista e da capacidade técnica da subcontratada, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União. Entretanto, é imperioso apontar que o momento no qual a exigência foi feita não parece adequado, uma vez que o edital em questão exigiu que a apresentação dos documentos de eventuais empresas subcontratadas ocorresse na sessão pública de abertura dos envelopes. Já na fase de habilitação das licitantes. Assim, não se figura razoável tal exigência como condição de habilitação para as empresas licitantes antes mesmo da apresentação das propostas. Tanto que somente duas empresas compareceram para o credenciamento, tendo inclusive uma delas sendo inabilitada justamente por falta dessa documentação, conforme consta na ata da sessão colacionada aos alços. Assim, o relator votou por conhecer a representação e julgar procedente, determinando a gestão da Prefeitura de Sapezal para que retifique o edital do pregão presencial nº 17 de 2018, no sentido de evitar cláusulas que imponham como condição para habilitação das empresas licitantes a apresentação de documentação de eventuais empresas subcontratadas. TCE identifica em monitoramentos que três municípios cumpriram determinações ligadas ao controle interno aplicado na logística de medicamentos. Confira agora quais são. Esses três monitoramentos foram realizados para verificar se foram cumpridas as determinações contidas no Acórdão 281 de 2017, processo ligado ao levantamento que avaliou a maturidade dos controles internos aplicados na logística de medicamentos. Naquela oportunidade, foram expedidos alertas aos gestores municipais para que providenciassem a imediata implementação e o aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles e aos controladores internos para que relatassem por meio do sistema Aplique o resultado da avaliação dos controles internos na área de medicamentos e as ações adotadas pela gestão para o salinhamento das falhas detectadas. No caso da Prefeitura de Nova Canaã do Norte, o relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, pontuou que ficou comprovado que a gestão avaliou e reavaliou a logística de medicamentos e adotou diversas providências para assegurar melhorias na prestação desses serviços. Há exemplo da realização de pesquisa de preços referenciais para aquisição de bens e serviços e instalação de quadros em locais visíveis de todas as unidades de saúde da atenção básica, informando a escala médica diária. Voto no sentido de reconhecer o cumprimento dos alertas contidos na linha A e B do item 2 do acordo número 281-BAR-2017, pelo senhor Michael Marcelo Monteiro, controlador interno, e pelo senhor Rubens Roberto Rosa, prefeito municipal de Nova Canaã do Norte. Já no monitoramento feito na Prefeitura de Novo Santo Antônio, de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen, ficou constatado que os responsáveis comprovaram o cumprimento dos alertas e das determinações, a exemplo da elaboração do Plano de Ação de Assistência Farmacêutica. Os senhores Adão Soares Nogueira e Cleomenes Júnior Dias Costa comprovaram o cumprimento do alerta, uma vez que implementaram os controles previstos na matriz de riscos e controle. Por essa razão, acolho o parecer ministerial, voto no sentido de conhecer o presente monitoramento, declarar o atendimento dos alertas exarados no Acórdão 281-2017 e afastar as irregularidades. Outro monitoramento de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima foi feito na Prefeitura de Castanheira, unidade gestora que também cumpriu as determinações contidas no Acórdão de 2017. Diante dos fundamentos explicitados nos autos e em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de conhecer do presente monitoramento e, no mérito, certificar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 281-2017, dando-se quitação à Prefeitura Municipal de Castanheira pelo cumprimento das determinações Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso